As três horas desta quinta-feira, o governador Tarso Genro se reuniu com especialistas, jornalistas e representantes de movimentos sociais para discutir a renovação do sistema político brasileiro. A conversa ainda contou com participações pela internet. Reforma é para alguma coisa. A gente não faz reforma para nada. A gente está falando de transição de século XX para século XXI. Nós estamos com estruturas que têm legadas lá atrás e que param de dar conta de demandas, numa época que se difere da anterior, basicamente pela velocidade de transformação. Então, ou a gente faz reforma que dê conta dessa nova forma de viver, ou a gente vai fazer uma reforma pró-forma. A intenção foi reunir subsídios para o plebiscito nacional proposto pela presidenta Dilma Rousseff. A reunião aconteceu no gabinete digital, que foi criado em 2011, para que haja um canal de diálogo entre o governo e sociedade. Então, não é uma novidade esse diálogo. Nós já, desde o começo do governo, estamos trabalhando nisso. Esse último momento é que realmente surpreendeu a todos, eu acho, pela intensidade dos movimentos nas ruas, pela novidade que ele trouxe no sentido de ser apolítico. A atividade deu sequência ao encontro da última quinta-feira, quando o governador recebeu manifestantes e ativistas digitais para uma conversa sobre as passeatas que vêm ocorrendo em Porto Alegre e por todo o Brasil. Enquanto o governador Tarso Genro está no gabinete digital, conversando sobre a renovação do sistema político brasileiro, do outro lado da rua, os manifestantes se preparam para a mobilização que acontece nesta quinta-feira, aqui na Praça da Matriz. Da mesma forma que as pessoas usaram a internet para se mobilizarem para as manifestações, o governo usa dessas mesmas ferramentas para encontrar soluções para as pautas que vêm sendo discutidas no momento. Os partidos políticos já não abrigam mais o monopólio da representação e da ação política. Os senadãos, individualmente, eles podem entrar na cena pública, exercer a sua influência, se comunicar horizontalmente, não precisa de mais ninguém, não precisa estar juntos na rua, pode ir juntos para a rua para mostrar a sua força. Para fazer uma reforma política ou abordar outros temas, eu não vou abordar outro aqui, poderiam ser colocadas ao lado estruturas receptivas de participação virtual para ir induzindo e se comunicando com a Câmara Constituinte nas votações, nas decisões que ela vai tomando. E, de outra parte, o movimento social tradicional, mobilizado dentro da ordem democrática, pressionando, fazendo as suas manifestações, pode constituir, esta Câmara Constituinte, como um elemento de reconstituição do projeto democrático moderno. Ou seja, fazer efetivamente uma experiência de que o constituinte originário, o povo, tome uma decisão com um jogo de pressões, consertado, articulado, que tenha uma influência direta das ruas e das redes. O encontro não se limitou a perguntas e respostas, mas também de propostas, tanto dos palestrantes presenciais, quanto das participações via internet. O governador Tarso Genro analisou alguns pontos do momento histórico que vive o Brasil.